E aí Vocês vão ver Hã? Mas ele já viu um monte ali Ah é, filho? Pegueu barco? Ah, vem e amanhã vem, né? Fala a câmera que o rapaz disse que achou Fala pra mim minha mãe a ver pra ele que se presta Ah, não sei É, tem que ver se presta, ele deve vender, né? Vamos lá, que escolheu uma porquê Vamos lá Você compra peixe, não compra? Você sabe fazer... Ah, vamos lá ver Olha que bonito lá, com essa montanha Olha que bonito lá, com essa montanha Lá do Fernando dá pra ver da hora também, né? Legal, né? O GoPro não pega legal, mas Dá pra ver mais ou menos o tamanho da bichona, né? Que legal, hein? Peruíbe Peruíbe Caramba, o cara ali vende peixe e achou uma GoPro Uma GoPro na praia e disse que tinha vídeos de surfista O cara deveria estar surfando pra ele Olha como é que ia ter carro aqui na litoral Olha o que acontece Olha o carro como é que fica dele Isso é tudo da maresia Peruíbe Peruíbe Olha o carro